Você está feliz com sua difamação de hoje? Muito feliz e agradeço ao povo serrense que acreditou em mim, depositou a confiança e estou aqui agora para retribuí-los através, a partir de 2017, 2020, fazer um bom trabalho para aqui. Você está animado para a posse? Muito animado, feliz e por você ser minha filha também que está me apoiando. Minha companheira de guerra também nos palanques, nas rádios, nos debates. Não, debate eu não fui não. Você deu um bom dia ao pessoal? Ah, no debate eu não fui, eu fui na rádio, no debate eu não fui. Ah, é verdade. Então, você está gostando dessa vida política? Mal, mal comecei, já estou começando a gostar. Tem problemas pela frente, mas nós já entramos com esse intuito de consertar o que está errado. Mas é muito corrida? Demais, até você está sentindo minha falta, viajando muito. Você está viajando todo dia. Sobre o dia de hoje, o que você achou? Ah, maravilhoso, um dia surpreendente, um dia com muita expectativa e muita correria também, até antes da diplomação. Mas estou feliz, muito feliz. Como é que vai ser a parceria do prefeito de Nanuco? Ah, fortalecendo cada vez mais os laços, que o pessoal achava que era uma coisa. Os antigos achavam que Nanuco e Serra eram rivais. Mas vamos mostrar que tem competência para administrar em parceria. E o que você acha do antigo prefeito? A última prefeita eu posso dar... não tem nota não, vou falar a verdade. Eu daria de zero para baixo. Menos zero? É, menos que zero eu não sei o que mais. Tá bom, é, sem nota, fica melhor assim. Agora a gente vai entrevistar o prefeito de Nanuco, né? Você gostou da exploração de hoje? Sim, foi um dia muito importante, a solenidade transcorreu com muita tranquilidade e foi muito bom o evento. Você tá gostando dessa vida política? Tô gostando, eu gosto muito da vida política, eu gosto de fazer política. Você acha que é muito corrido? Muito corrido sim, é por isso que eu trago minha mulher comigo todos os dias. Ah, nunca vi ela não, quem é? Você tem filhos? Tenho, eu tenho quatro. Sério? Não, sério, quatro. Max, Raquel, Laura e Júlia. Você tem quantas mulheres, meninas mesmo? Três moças e um rapaz. Então, você tá muito animado para a posta? Tô animadíssimo, não vejo a hora para começar a trabalhar. E o que você achou do antigo prefeito de Nanuco? Olha, o resultado das urnas diz que ele não foi bom, por isso que me elegeram. Ah, então você, no dia da, depois do dia da sua, da eleição que você ganhou, você ficou muito feliz? Fiquei muito feliz, momento assim, de festivo, né? Comemoração direta. Essa foi a entrevista com o prefeito de Sér e o prefeito de Nanuco.